Olá, estamos aqui em mais um CDCast na FITIOCOM 2024 com o diretor de marketing da Huawei, Carlos Rosero. Além de diretor de marketing, ele é uma pessoa que conhece demais de tecnologia e eu vou aproveitar bastante esse requisito dele. Rosero, antes de mais nada, obrigada pela sua entrevista. Rosero, qual é o momento do 5G no Brasil? Porque há números, por exemplo, onde divulgou uma pesquisa dizendo que o 5G está em 13% no mercado nacional. Esse número é bom? Esse número é baixo? O que acontece com o 5G no Brasil? Esse número é bom. Esse número é bom e vou te explicar porque ele é bom. A gente está num momento, e começa a abrir, de uma primeira fase de amadurecimento da tecnologia. Passaram dois anos, não é? Passaram dois anos e a gente vê que chegou a 13%. Então a gente pode pensar porque é que é bom. Bem, vamos comparar com os outros países. O Brasil demorou 10 trimestres para chegar em 10% de penetração. Quando tempo demorou o México? 12 trimestres. Quando tempo demorou o Reino Unido? 9 trimestres. O Brasil 10, o Reino Unido 9. A França demorou 8 trimestres. Agora a pergunta assim, o Reino Unido tem 55 milhões de habitantes. Colocou em 9 trimestres 5 milhões de pessoas no 5G. O Brasil em 10 trimestres colocou 20 milhões de usuários no 5G. Então, ou seja, para um país ainda para mais com um poder de compra que é inferior ao Reino Unido, a gente está indo muito bem. Ou seja, isso é uma perspectiva. Outras perspectivas. Do ponto de vista do cliente final, a experiência dele melhorou ou não melhorou? Melhorou muito. Ou seja, passámos velocidades de 20 MB no 4G para velocidades de 400 MB média no 5G. Então, qualquer operadora que fala sobre a pesquisa de satisfação de clientes, fala que o cliente 5G é muito mais satisfeito do que o cliente 4G. Todas elas falam isso. E por último, o que importa para as operadoras? Elas estão fazendo mais dinheiro que o 5G. É só olhar os números antes do lançamento 5G. A média delas crescia 5%. Depois do lançamento 5G, a média delas da receita móvel está crescendo a 9%, quase 10%. Então, acho que, sob qualquer ponto de vista, o 5G está sendo um grande sucesso no Brasil. acho que inquestionável esse aspecto. O 5G, fala-se muito aqui no Brasil, que o 5G agora é B2B. Muito mais do que B2C. O 5G é B2B? É, mas também é B2C. Também é B2C. Vamos lá. Num primeiro momento, aliás, quando a gente começou a falar em 5G, a gente olhou em relação ao 4G, tem uma melhoria, mas o que realmente vai ser novo vai ser no B2B. Essa ideia continua válida. Agora, mesmo no B2C, ainda tem muito para aproveitar. E é isso que tem vindo a ser feito nos primeiros dois anos. Ou seja, nos primeiros dois anos, qual é que é a grande preocupação da operadora? Cobertura. Então, ela não teve tempo para pensar ainda nas redes privativas. Primeiro, tem que cumprir as obrigações da Anatel. Nas capitais, etc. Fizeram e fizeram muito além do que era necessário. Então, a primeira preocupação, e a Huawei também recomendava isso. Primeiro, a rede. Primeiro, a cobertura para o usuário. E os usuários, agora, já com 13% de penetração com os seus smartphones. Nas capitais, a gente está falando, às vezes, de penetrações de 20% até superior. Tráfego, já com 30% de 5G versus 4G. Então, chegamos no momento agora, agora está começando a amadurecer o B2C. Agora que a gente já está controlando, agora é só ir adicionando clientes. Agora vamos pensar no B2B. E, de fato, a gente está sentindo o mercado de B2B. A gente está sentindo, nós Huawei, as operadoras com quem falei, tive a oportunidade de falar. Estão sentindo, claramente, que o mercado do B2B agora está começando a aquecer. O que é normal, porque a tecnologia agora está mais madura, está mais conhecida. E as próprias clientes finais do B2B, eles também começaram a entender melhor a tecnologia. Então, hoje, a gente tem conversas com empresas que não são telecom, mas que eles já entendem telecom. Eles já sabem o que é o 5G, eles já sabem o que é um core network, eles já sabem o que é um acesso. Então, hoje, a tecnologia está começando a ser amadurecida, do ponto de vista até dos próprios clientes finais. Então, a gente vai começar agora a ver o B2B começar a deslanchar. Aqui no Fitchcom, duas coisas aconteceram, até um pouco também no evento da Huawei, que abriu toda essa semana aqui de eventos de telecom. A questão de pulverizar a infraestrutura para o interior, que é uma necessidade que o Brasil tem até para aproveitar a questão de energia, de atração de data centers, mas o Brasil precisa avançar para o interior mais com a infraestrutura. O agro reclama disso. Não adianta eu ter caminhão, coletar um IOT, não adianta se eu não ter conectividade. A infraestrutura de conectividade. Como melhorar isso? Como é que vocês enxergam essa pulverização? É só fibra? Não, não. Mas eu acho que como melhorar isso, a resposta está sendo dada em duas formas. Através da regulamentação. Ou seja, aí todo o mérito à forma como o desenho do leilão no 5G foi feito. Ou seja, você viu que as operadoras regionais vão ficar responsáveis com obrigações nas cidades abaixo de 30k. As grandes das capitais. Então a gente vai ver um movimento em que as grandes vão ir para o interior e as pequenas a partir de 2026, mas que já começaram, atenção, já começaram. Vão ir para a capital. No Nordeste principalmente. Exatamente. Em todo o Brasil vai acontecer. A gente está vendo acontecer. Então, do ponto de vista da cobertura móvel, eles vão se encontrar e possivelmente até vão ficar ali com os seus passos mais naturais de complementaridade. Então, do ponto de vista da regulamentação, o 5G e o 4G, porque o 700, a frequência de 700 vai ajudar também no 4G, ela está indo complementar. E depois do ponto de vista da tecnologia. Do ponto de vista da tecnologia, vocês podem ver aqui na feira, a gente tem aquela classe da antena, por exemplo, que é uma antena exatamente pensada para a cobertura de uma área rural, não necessariamente uma fazenda, mas uma área rural com um custo energético e um custo de instalação mais reduzido. Tem uma série de benefícios que não vale a pena aqui entrar, mas então a tecnologia realmente está sempre pensada para isso. Então, regulamentação e tecnologia, vamos chegar lá. A monetização também é uma outra dor de cabeça das tags. O 5G já está sendo monetizado? Você até disse que o 5G cresceu, que o 5G aumentou. Então, o 6G já cresceu até do ponto de vista de revenue, você colocou, mas qual é a monetização que está acontecendo? Perfeito. No Brasil, tal como nos outros países, é a monetização que está acontecendo. Primeiro, é no B2C, fique claro. E no B2C de que forma? Pelo volume de pacotes com volumes maiores de dados. Então, que é algo que a gente já vinha falando nos últimos anos, no momento do lançamento. Qual é a lógica de monetização? É, o 5G é uma tecnologia mais eficiente do ponto de vista do processamento dos dados. Então, eu consigo ter um custo por bits menor. Então, eu consigo fazer uma oferta de pacotes maiores por um pouquinho mais de arco ou de receita para a operadora. Então, todos ficam contentes. O cliente final, ele tem um pacote muito maior, ele agora tem pacotes de 20 GB, 30 GB. Antes, no 4G, não tinha isso. Ele agora tem pacotes de 20, 30 GB e pagou um pouquinho mais por isso. Então, a monetização, e aí a gente vê os arcos das operadoras, a gente vê a receita das operadoras aumentando, porque elas estão conseguindo aumentar o tamanho dos pacotes de dados. O que também é uma necessidade, não é uma imposição. É uma necessidade. As pessoas estão consumindo mais vídeo com maior resolução, a experiência é melhor, o consumo dos dados é maior, então precisa de pacotes maiores. E as operadoras estão beneficiando com isso, com essa monetização. Monetizar significa ganhar mais dinheiro. É isso que a gente está fazendo. Agora, fica por aqui? Não. Aí é interessante, ainda no B2C, é interessante que a gente está vendo uma tendência vinda lá de fora para chegar ao Brasil, acredito que em breve, que é a monetização por experiência. Ou seja, o que é que isso significa? Hoje eu compro um pacote maior, 20 GB, 50 GB, 100 GB de quantidade. Quantidade, quantidade. Agora, se eu estiver num estádio de futebol, por exemplo, o que é que acontece muitas vezes? Mesmo que eu tenha 100 GB, às vezes a velocidade, como estamos compartilhando toda a mesma infraestrutura, então o que é que algumas operadoras começaram a fazer? Vendendo pacotes de qualidade de serviço ou de prioridade de serviço. Sim. Então, se você estiver no estádio e tiver o pacote VIP, e a nossa solução permite isso, que aparecer... É pelo slicing? Não. Não. É pelo QoS. Embora o slicing seja uma solução também possível, mas ficar mais apontada para o mercado corporativo. Por quê? Por exemplo, para fazer uplink, se estivermos fazendo uma transmissão aqui ao vivo, com esta quantidade de gente, você como pessoa jurídica, você pode dizer assim, Ah, eu quero aqui os meus SIM cards das minhas câmeras com uma capacidade, um slice de uplink que me garanta um espaço no rádio, no campo de rádio, só para mim. Então você está comprando uma fatia do Airspace, uma fatia, e você paga por isso. Então é uma forma que as operadoras têm também de monetizar, vendendo qualidade de serviço, seja para o B2C, seja para o B2B. E quando você fala que está chegando aqui, você acha que chega quando? Essa monetização por experiência? Essas perguntas, eu sempre digo que... A bola de cristal diz o quê para você? Simples, depende da operadora. É assim, do ponto de vista da tecnologia, a Huawei já fornece lá fora. Só que as coisas, o seu tempo de amadurecimento, temos conversas com as operadoras, temos. Agora, isso eu não posso responder por elas, tá? Então depende de cada uma, depende da estratégia de cada uma. Mas é isso aí, não é deles pertence, nesse caso, o futuro às operadoras pertence, nesse caso. Você, na sua participação aqui na V2C, você mostrou cases da China, que poderiam ser replicados aqui. Que cases são esses que você acha realmente bom? Ah, muitos. A China realmente é uma grande referência a nível do B2B. Então temos desde mineração, que aqui no Brasil também já começa a fazer... Sim, a Vale tem uma, a Vale tem com a Vivo. Mineração, temos cases de portos. Porto é muito forte. Sim, portos. Bom, aqui começa-se a falar de portos, mas os cases que a gente vê na China são bem concretos. Um exemplo bem concreto de um porto. Um caminhão de contêiner dentro do porto. Lá no porto da China, ele é completamente autônomo, o caminhão. Ele recebe o contêiner e vai do ponto A até o ponto B sozinho, sem uma pessoa dirigindo... Porque é um ambiente controlado, um ambiente fechado. Então é um carro autônomo para levar o contêiner. O contêiner tem aqueles guindastes, você sabe que aqueles guindastes são... Que os manobra, são umas condições de trabalho duras, vamos chamar assim. E perigosas muitas vezes lá em cima. Então, nesse porto, ou nesses portos que já são mais do que o na China, ele está num joystick controlando o guindastre, subindo o contêiner e colocando em cima do caminhão, tudo com um joystick no conforto de um escritório. Então, e praticamente todas as... Quer dizer, isso já está pronto. Está pronto, funcionando. Se alguém quiser usar aqui no Brasil, poderia usar. Bom ponto. Esse é um ponto que a gente ontem discutiu também no nosso painel, que é o seguinte, que é a questão quais são as dificuldades. E o que a gente hoje vê, e que era esperado, a gente já tinha vindo a falar com as operadoras, é a questão dos integradores. Porque a operadora sabe telecom. O dono do porto sabe de portos. Então, como é que a gente vai conseguir juntar esses dois mundos? Na China, as operadoras têm feito esse papel. Sim. Se a operadora ser uma tech core. Exatamente. Entrar como uma tech core. Mas aqui tem várias técnicas, especialmente uma indo muito nessa direção de ser uma tech core. É, exato. Então, é exatamente esse o caminho. Acho que, do ponto de vista estratégico, todas elas têm essa visão. Na execução, algumas conseguem avançar mais do que outras. Mas eu acho que o caminho passa por aí. Que é, pelo menos, o que é que a gente vê na China. Que fique muito claro. A Huawei não faz essa integração. E às vezes a gente recebe essa demanda. Ah, mas a Huawei não pode fazer isso. Nem na China a Huawei faz isso. Nem na China. A Huawei é provedor da infraestrutura de ICT. Ou de TIC. Tecnologia de Informação e Comunicação. IT e redes. Fornecedor. Aí depois faltam os integradores. Os integradores, alguns na China fazem esse trabalho. E até a gente já recebeu perguntas. Ah, eles não podem vir para cá. A resposta é dificilmente. Talvez um dia. Mas existem muitas barreiras para eles. Tem muito mercado na China ainda para trabalhar antes de virem para fora. Então, é uma coisa muito local. E que ao mesmo tempo é uma grande oportunidade. Verdade. Porque não é uma coisa que você compre e importe e venha da China. Não. É uma capacidade que pode se desenvolver no local. As operadoras, à partida, são as melhor posicionadas. E elas vão criar o seu ecossistema de parcerias. Eu acho que à volta delas vão. Já estão criando. Não é uma futurologia. É um presente. Mas que depois vai amadurecer. E eu acho que daqui a dois, três anos a gente vai ver as operadoras já com um papel bem ativo nesse aspecto. Porém, isso é interessante. O cliente final, as grandes empresas brasileiras, elas também estão tendo esse papel já. Ou seja, a gente tem empresas como, falando os nomes para não ficarem, Gardau, Vale, Banco Itaú, Petrobras, todas elas, Globo, todas elas estão trabalhando esta questão do 5G. Sim, de uma maneira muito agroba, que me deu uma entrevista recentemente e falou, que ela até falou, como é que eu tenho que negociar com a operadora tudo. A gente está tendo que negociar passo a passo, porque não exige um modelo no Brasil. A gente tem. Então, estão criando. Mas é isso. A tecnologia é nova, tem que amadurecer. Os modelos de negócios novos têm que amadurecer. Então, é um caminho, é um caminho. Então, a gente não está indo. Queria tocar com você, a nossa entrevista até se prolongou, mas eu acho que é importante a gente tocar, porque a Huawei também não é uma empresa só de 5G. A Huawei é uma empresa de várias coisas, vários produtos e do Wi-Fi. Vocês têm muito investimento no Wi-Fi. O Wi-Fi 7 tem sido agora a bola da vez, vamos colocar assim. Quer te perguntar uma coisa, o Wi-Fi 6 está começando, quer dizer, começou. O que acontece nessa migração? Quando é que o Wi-Fi 7 vai estar aqui, efetivamente, do ponto de que falta? É. Vamos fazer a analogia com o móvel, que eu acho que é interessante. Até porque as duas tecnologias andam lado a lado. A gente, quando fala em 5G, agora evoluindo para o 5,5G, que é um momento em que a gente está, que a gente não falou disso, mas... É. Mas a gente depois pode falar no outro, do 5G para o 5,5G. Em paralelo, a rede fixa, ela está evoluindo também. Tanto que a gente tem um padrão já do Etsy, não é do 3GPP, é da associação que faz a padronização da rede fixa, que fala de F5G evoluindo para o F5,5G. Tradução simples. O que é que o F5,5G faz? Entrega 10 GB em todos os cômodos da casa. O que é que o F5,5G faz? Entrega 10 GB de velocidade na rua. Então, a gente está neste momento numa visão de evoluir a tecnologia para oferecer 10 GB, seja dentro de casa, seja fora da casa. Essa é a realidade. É a construção da era do Gigabit. Era do 10 Gigabit. Do Gigabit no sentido de acima do Gigabit. A partir do Gigabit. Já do Gigabit para baixo, já era. Mas o que é que falta para o i7? Então, e aí, o que é que a gente faz? Para chegar aos 10 GB em todos os cômodos, a Huawei está colocando uma série de tecnologias. Eu estou colocando OLT de 50 GB para permitir a oferta de pacotes de 10 GB pelas operadoras. As operadoras hoje oferecem até 2 GB no Brasil. Mas com esta tecnologia, elas podem oferecer pacotes de 10 GB. Já existe em Singapura, vários países do mundo que têm ofertas, em Portugal também, já têm ofertas de pacotes de 10 GB de velocidade. Então, a gente está colocando a OLT, a caixa fora da casa, e a ONT com Wi-Fi 7. Se eu boto um Wi-Fi 6, eu estou tendo uma visão de curto prazo. E se a tecnologia já está avançando para 10 GB, então eu tenho que botar o Wi-Fi 7. Eu não posso ficar aqui no Wi-Fi 6 para depois daqui a 2 anos trocar o equipamento. Então, é melhor eu já pensar na tecnologia do futuro. Não tem frequência para a tua luz? Ah, tem, tem. Claro que tem, sempre tem, né? Mas essa é uma boa questão. Mas a gente tem já o Dual Band, né? Do 2.5 mais o 5. E agora o Wi-Fi 7 pode usar a parte dela relativamente ao 6 GB, que está aí para ser usado. Acho que tem muita banda para ser usada. Eu acho que... E lembrando que a gente depois tem tecnologias fixas e tecnologia móvel se complementando. Então, ou seja, o espectro é exatamente bonito nesse aspecto, que a gente vai se complementando e, em função da necessidade, se é dentro da casa ou fora da casa, a gente usa uma tecnologia móvel ou uma tecnologia fixa e vice-versa. A gente não falou do 5.5G. Eu queria terminar você falando do 5.5G e até a gente falando. Tem muito que acontecer ainda. Tem, tem, tem. Mas a mensagem que eu queria deixar é que está pronto, está pronto. Lembra o seguinte. O 5G, o 5G, a gente lançou o 5G com a release 16. Lembra que era o 5G de verdade versus o NSA, que era o release 15. O 5G do marketing. Exato. 15, NSA, 16, USA. Todas lançaram o 16. A tecnologia não para. Já estamos na 17, que permite aquela tecnologia, o Red Cap. O Red Cap é com a release 17. E agora, na release 18, a gente diz assim, agora é possível chegar a 10 GB de downlink e 1 GB de uplink. E com isso, a gente tem tanto no core como a nível da RAM, eu consigo atualizar as duas pontas das redes e entregar essas velocidades para os funcionais. E isso já está pronto. Está pronto do ponto de vista da rede. A questão é modelo de negócios das teles. Bom ponto. Então, modelo de negócio. O consumo de dados não para de crescer. E o número de conexões não para de aumentar. O que é que isso significa? Imagina uma situação numa área urbana, densamente, cheia de gente, andando, e com um montão de carro também conectado. A gente precisa de mais capacidade. Ou seja, 1 GB só para distribuir para aquela gente toda pode não ser suficiente. Então, a gente precisa de aumentar a capacidade. E os 10 GB, pode ser 2, 5, mas a velocidade média que a gente está falando com 5,5 G, é exatamente para atender não só a internet das pessoas, mas a internet dos veículos. E a internet das máquinas. Das coisas, como um todo. Das coisas, das coisas. Mas você separa as coisas aqui dos veículos, porque é uma tendência que vem forte. Os carros elétricos estão vindo com muita força. E os carros elétricos são todos carros conectados. E cada vez mais, eles são centros de consumo de dados que vão ser igual ou maior do que uma pessoa. Quer dizer, deixa de ser uma tendência de apostas para ser uma realidade. Uma realidade. A tendência maior ainda é quando eles começarem a interconectar para entrar já na Smart City, e na gestão de tráfego e tudo mais. Mas para gerir tudo isso ao mesmo tempo, a gente não pode ficar com a rede que tem hoje. A gente tem que continuar evoluindo a rede. Então, não é porque há... Para que é que a gente precisa? Precisa, as tendências estão aí, e vão com certeza, sempre que a gente disponibilizar, vai ser utilizado. 5,5. O celular já está disponível também. Bom ponto. E com o Wi-Fi 7? No Wi-Fi 7 também está. Agora, a questão é, está disponível, mas por exemplo, no caso do 5,5 no Brasil ainda não temos. Então, 5GA não temos ainda smartphones. Por isso é que as operadoras também ainda não correram atrás. Mas é uma questão de amadurecimento. Ou seja, não vai ser este ano, mas estou convencidíssimo que em 2025 já vamos ter aparelhos já com 5,5 ou com Wi-Fi 7 também disponíveis no mercado. Com certeza vão aparecer. Você, eu queria te agradecer. A entrevista aqui, a gente tinha muito mais coisa para falar, mas assim, um pedaço. Muito obrigada por essa aula de 5G, de falar isso. Quer dizer, o que eu acho que a lição mais fica melhor que explicado é, o Brasil tem muito por fazer com 5G. 5,5 e a gente nem falou do 6G, que já está começando a ser, não, porque 2030 está batendo a porta. A gente sabe disso. Então, que tem muita coisa ainda para evoluir no mercado, como também pulverizar para o interior. Sim, tem muito, mas eu vejo mais o copo vazio na perspectiva da oportunidade. E você sabe que em chinês a palavra crise e o ideograma é igual a oportunidade. Então, crise e oportunidade são a mesma coisa. Então, acho que aqui é a mesma lógica. Roseiro, muito obrigada. Obrigado. E assim, a gente encerra mais um CDCast com Carlos Roseiro, que é o diretor de Marketing e CT da Huawei Brasil. Até mais.